Um terço dos portugueses tem a perda do emprego no próximo ano. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. Quase metade dos portugueses, mais precisamente 48%, não tem receio de perder o emprego este ano, apesar do impacto da pandemia nas empresas. Ainda assim, relativamente a 2022, um terço dos inquiridos pela Ransetad já sente alguma preocupação sobre a possibilidade de ficar desempregado. O estudo divulgado esta semana conclui que as mulheres estão mais preocupadas que os homens no que respeita a manter o posto de trabalho, uma tendência que se aplica a 39% dos trabalhadores menos qualificados. Este estudo, que analisa anualmente as principais tendências do mercado de trabalho, verificou que apenas 9% dos trabalhadores em Portugal mudaram de empregador nos últimos seis meses, sendo que destes, apenas 13% indicaram que tinham sofrido o impacto da pandemia no seu trabalho anterior. Por outro lado, 20% dos inquiridos admitem a possibilidade de mudar de emprego nos próximos seis meses. Um inquérito da plataforma Fixando, feito a 23.280 pessoas, revela que 34% dos portugueses admitem não ter rendimento disponível para ir de férias no verão, uma percentagem que aumentou 6 pontos percentuais em comparação com o período pré-pandemia. O orçamento médio disponível para as férias desceu dos 1.048 euros reportados antes do surgimento da Covid-19 para 746 euros este ano. O mesmo estudo mostra que 11% dos inquiridos nem sequer vão ter dias de férias e 18% admitem que vão ficar em casa. Apenas 6% dizem ter planos para viajar para outro país europeu e 3% para outro continente. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos mostra que cerca de 46% das empresas zombie recuperaram a viabilidade económica nos primeiros três anos após terem sido identificadas com esta designação. Uma empresa passa a ser considerada como zombie quando atinge uma situação débil, fica dependente dos bancos e incapaz de cumprir as suas obrigações financeiras. De acordo com o documento, entre 2005 e 2016, em média, cerca de 46% das empresas zombie recuperaram a sua viabilidade económica e financeira, 28% encerraram e 26% mantiveram-se nesse estado. A quantidade de empresas zombie em Portugal é bastante elevada, representando entre 2005 e 2016 cerca de 11% do tecido empresarial e 6% do emprego total. O facto do país estar mergulhado numa crise provocada pela pandemia de Covid-19 não travou o aumento dos preços das casas no ano passado, ao passar para uma média de 1.188 euros por metro quadrado, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Houve ainda 46 municípios em que o valor por metro quadrado superou a média nacional, com destaque para o Porto, que viu os preços aumentar 15%. O INE refere que a área metropolitana de Lisboa foi a sub-região com o maior nível de preços entre municípios, com 2.477 euros por metro quadrado. O Algarve, a área metropolitana do Porto, a Madeira, a região de Coimbra e o Alentejo Central apresentaram diferenciais de preços entre municípios superiores a 1.000 euros por metro quadrado. A gestão do novo banco terá um bónus de 1.860.000 euros, ao mesmo tempo que a instituição financeira registra um prejuízo de 1.329 milhões de euros, o quarto consecutivo com perdas acima dos 1.000 milhões de euros. Este dado está disponível para consulta no relatório e contas publicado na Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e repete assim o que se verificou há um ano e que mereceu críticas generalizadas. Um prémio para a gestão anunciado na mesma semana em que o Tribunal de Contas entregou uma auditoria especialmente crítica ao acompanhamento que o Fundo de Resolução fez de todo o processo de venda do novo banco e, a poucos dias de ser aprovada uma nova injeção de dinheiros públicos que deverá ficar entre os 430 milhões referidos pelo fundo e os quase 600 milhões de euros solicitados pela administração do novo banco. A atribuição da remuneração variável está dependente do cumprimento de algumas condições de desempenho e, tal como aconteceu com o valor anunciado no ano passado, só será paga depois de terminar o atual período de reestruturação da entidade bancária em 2022. As famílias numerosas beneficiam de uma isenção correspondente a 50% do imposto sobre veículos até ao limite de 7.800 euros na compra de automóveis ligeiros de passageiros, um benefício fiscal desconhecido para muitos contribuintes. Desde 2016, esta isenção foi aplicada a um total de 1.145 famílias que compraram carros com mais de 5 lugares, de acordo com a informação avançada pela Autoridade Tributária e Aduaneira. Trata-se de uma medida fiscal através da qual as famílias com mais de 3 dependentes a cargo ou que, tendo 3 dependentes, pelo menos 2 deles, tenham menos de 8 anos, beneficiam de uma isenção correspondente a 50% do ISV até ao limite de 7.800 euros na compra de viaturas ligeiras de passageiros com determinados limites de emissões. A aplicação deste benefício fiscal dirige-se apenas a um veículo por agregado familiar e só pode ser atribuído uma vez em cada 5 anos. A partir desta semana, os portugueses com mais de 25 anos que precisem de renovar o cartão de cidadão vão poder fazê-lo sem sair de casa desde que não seja necessário alterar algum dado pessoal. Esta facilidade já estava disponível em algumas zonas do país e agora é alargada a todo o território. A partir dos 25 anos, o cartão de cidadão tem uma validade de 10 anos. Contudo, se pedir a renovação do cartão de cidadão porque perdeu o documento, foi destruído ou roubado, o novo cartão é uma segunda via e vai ter a mesma data de validade do anterior. O cartão passa a ser enviado através dos CTT e o documento só poderá ser entregue ao próprio cidadão mediante a apresentação de um outro documento de identificação com fotografia. E aí O cartão passa a ser enviado